Você iniciou a semana com uma derrota no Clássico, no final teve uma notícia muito positiva da cura da sua filha, e agora essa vitória contra o Ceará. Como é que foi terminar essa semana com essa vitória no Ceará e não tinha outro resultado a não ser a vitória do Atlético, Marcelo? É, agradecer a Deus por essa vitória, por acreditar no capacitado, dedicar essa vitória à minha filha Eduarda, pela notícia que tivemos ontem, né, da alta completa dela, para você, Dudinho, essa vitória, e para a torcida atleticana, para os torcedores atleticanos, o torcedor do Dragão, que a gente sabe que saiu muito triste com a derrota do último segunda-feira, mas a gente sabia que a gente podia chegar aqui e reverter esse quadro e buscar uma vitória. Seria injusto se a gente não saísse daqui com resultado positivo, pelo que a equipe apresentou tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Eu não lembro outra defesa do Jean, que se não fosse a defesa do gol. E a gente criou boas oportunidades no primeiro tempo, duas, três chances claras. E no segundo tempo, eu acho que... Eu fui muito feliz nas substituições, onde a gente mudou o panorama da equipe, e com as alterações a equipe cresceu, fomos para cima do Ceará e criamos os dois gols e viramos a partida. Eu acho que a gente jogou tão bem hoje como jogamos na segunda-feira, só que a gente conseguiu traduzir o que a gente propôs no jogo em gols. Fomos uma equipe corajosa, marcamos a equipe do Ceará fora de casa pressão. O Ceará não conseguia construir o jogo com a nossa boa marcação pressão que a gente treinou. Ganhamos a maioria das primeira e segunda bola e jogamos. Eu acho que o Atlético foi merecedor dessa vitória, nos dá muita tranquilidade para a sequência da competição. E o grande protagonista dessa vitória foram os jogadores. Eles foram espetaculares, os meninos. Eu quero dar todo o mérito a eles pelo que eles propuseram no jogo, a coragem deles de jogar. Ficamos com uma situação muito ofensiva no 4-2-4 e acabamos virando o resultado. Então, todo o mérito são dos jogadores. Marcelo Cabo, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, as feras do esporte, parabéns pela vitória. O senhor foi eleito aqui no terceiro tempo como a fera do jogo, ou seja, ponto para como ser o técnico do Atlético essa vitória contra a equipe do Ceará. Eu queria saber do senhor o que o senhor viu no segundo tempo para fazer as alterações que foram determinantes para a vitória do Atlético. Professor, boa noite. Eu queria reverter esse mérito para os jogadores, esse mérito da fera do jogo, porque eles são os protagonistas, fizeram os gols. Também é um mérito não só meu, não. Essa conquista foi de toda a comissão técnica, porque nós somos uma equipe de trabalho que trabalhamos bastante. Estudamos bastante o Ceará para esse jogo, os pontos fortes, os pontos fracos. O Ceará vinha de uma sequência muito boa de resultado positivo e a gente estava muito bem no jogo. até a gente tomar o gol. E ali precisou do encorajamento nosso. Eu já tinha essas ideias das alterações. Caso a gente viesse a estar atrás do placar, era uma formatação que eu já tinha estudado ela, caso a gente saísse perdendo. E eu acho que foi determinante a repaginada que nós demos na parte da frente. A entrada do Nathanael, porque tem uma característica ofensiva maior, que é a do Niklas. O Rato, o Robertson e o Ferrares. E os quatro entraram muito bem. Fizeram aquilo que a gente conversou, que a gente propôs. E foi um time que teve coragem para agredir e atacar o Ceará. E depois a entrada do Vargas, porque o José Roberto descansou, pediu para sair, já não aguentava mais recompor. Fizemos ali o Vargas no lugar do Marlon e adiantamos um pouquinho o Marlon para que a gente também pudesse buscar o terceiro gol. Uma pifada do Marlon, um passe. O Marlon voltou, ele agradeceu muito o nosso meio campo. Qualificou muito o nosso meio campo. Ele foi um verdadeiro maestro no meio campo e nos ajudou bastante. Murilo? Marcelo, boa noite. Gostaria que você falasse da sua sequência fora de casa, altamente positiva, são duas vitórias, um empate. E por que isso não se repete nos domínios do Atlético, estilo de jogo? O que você analisa nesse sentido de estar conseguindo muitos pontos fora de casa e não em casa? Boa noite. Boa noite, Murilo. A gente tem a mesma proposta de jogo dentro e fora de casa. O Atlético é um time corajoso. A gente joga, viemos dentro do Castelão, marcamos o Ceará a pressão, não deixamos o Ceará jogar. A gente entendia que se o Ceará começasse a circular essa bola na frente da nossa área, eles eram muito capacitados para isso. Então a gente propôs uma marcação com a pressão forte e alta, o Ceará não pudesse sair do campo dele. Então a gente fez a mesma coisa nos últimos 30 minutos contra o Inter, contra o Goiás. Fizemos a mesma proposta de jogo. Faltou a gente caprichar um pouquinho mais, como a gente caprichou no terço final. Trabalhamos bastante esse terço final. Você viu que os cruzamentos hoje já melhoraram bastante, foram cruzamentos mais rápidos. a circulação de bola, tabela, triangulações. E tudo aquilo que a gente trabalhou para esse jogo hoje acabou acontecendo. Então, a postura e a proposta do Atlético é a mesma. Porque hoje a gente conseguiu encaixar a proposta de jogo que a gente teve, principalmente, depois das substituições. E foram substituições corajosas, audaciosas, como o Atlético tem que ser no decorrer da competição. Felipe André. Boa noite, Marcelo Cabo. Parabéns pela vitória. Queria ver com você duas situações. Desde a sua chegada, o Atlético sempre teve uma semana para treinar, né? Sempre teve uma semana livre desde a sua estreia. Apesar que essa semana você teve um jogo na segunda e agora no sábado. Só que o seu próximo duelo já é na quarta-feira contra o Fluminense em casa. Como é que você planeja preparar a equipe com um tempo mais reduzido? E a segunda questão era sobre o Robertson, né? No clássico contra o Goiás, a jogada mais perigosa do Atlético foi a finalização na trave do próprio Robertson. Hoje ele entra e faz o gol da vitória. Ele chegou um pouco abaixo fisicamente como você mesmo havia declarado. O que você pode falar dessa situação do tempo menor e do atacante? É recuperar bem os jogadores, né? De hoje para quarta-feira. Eles têm noção que precisam ter uma recuperação muito boa porque a gente vai enfrentar um grande adversário na próxima quarta-feira. É um período mínimo menor de trabalho, mas a gente vai ter aí talvez uma boa sessão de treinamento para fazer os ajustes. Estudar bastante Fluminense para saber o que a gente tem de preposição positiva e os pontos fortes do Fluminense para que a gente possa bloquear. Mas Fluminense eu vou pensar a partir de amanhã. O Robertson foi mais uma assertiva da diretoria em contratá-lo. A gente sabia que ele veio, chegou um pouco abaixo, trabalhou bastante em silêncio e veio potencializando. por isso que a gente trouxe ele para o jogo e sabia que podia utilizar ele nessa situação. Ele já havia entrado muito bem contra o Goiás nessa posição ali de segundo atacante e hoje entrou novamente bem. E o Robertson vem trabalhando para isso e é mais uma peça que vem agregar os nossos valores na continuidade da competição. Mas é importante que nós não chegamos ainda no nosso objetivo. Muito pé no chão, muita humildade, muito trabalho. demos um passo bom para que a gente possa entrar na carreira dos 30 pontos, mas ainda estamos muito longe do nosso objetivo. Temos que trabalhar bastante ainda. Robertson, no seu primeiro jogo com a camisa do Atlético você acertou a bola na trave no clássico contra o Goiás. No seu segundo jogo já marcou esse gol importantíssimo nessa vitória fora de casa contra o Ceará. O começo está sendo melhor do que você imaginava com a camisa do Dragão? Com certeza. A gente sempre quer fazer o nosso melhor. a gente trabalha duro para isso. Mas graças a Deus as coisas vêm acontecendo aqui no SESC ONS. O primeiro jogo ficou na trave como você disse e hoje eu fui feliz de fazer o gol e ajudar a nossa equipe com esse gol e saindo um vitorioso com esses três pontos que foi muito importante para a nossa equipe. Arthur Magalhães aqui da Rádio Bandeirantes as feras do esporte parabéns pelo importante gol. Eu queria saber de você como está a tua preparação física o teu rendimento no dia a dia. A pergunta é está pronto para ser titular no time do Atlético? Se o Marcelo precisar você já está ok para assumir a titularidade no Dragão, Roberson? Então, quando eu cheguei no clube eu fiquei três semanas fazendo parte física e com certeza eu já estou muito bem fisicamente mas o nosso time tem vários jogadores centravantes ali que com certeza pode com quem o Marcelo Cabo optar por jogar com certeza vai ajudar muito a nossa equipe. não importa quem vai ser titular ou não tem eu tem o Zé tem o Brandão são grandes jogadores que vem trabalhando muito se dedicando bastante em prol do Atlético Goianiense para sempre estar ajudando então quem nos treinadores optar por jogar com certeza vai dar conta do recado. Murilo Roberson, boa noite Murilo Nascente da Rádio Band News apesar do Atlético estar em uma posição bem confortável na tabela o ataque não vem sendo o principal ponto do time nesse campeonato brasileiro de Série A inclusive começou a rodada hoje como o pior ataque fazendo apenas 20 gols hoje passou para 22 o que o Roberson pode ajudar para tirar essa marca do Atlético de não estar conseguindo ter resultado positivo no ataque você já entrou nos dois jogos que você entrou a gente já percebeu uma movimentação incomodando muito a defesa hoje o gol saiu de um belo chute um chute bem colocado o que as suas características podem ajudar o Atlético nesse momento de reagir esse comando de ataque da equipe? Bom, nós atacantes ali a gente sabe que o jogo passado por detalhe a gente não saiu os gols então continuar trabalhando se deixando ao máximo ali fazendo bastante finalização no dia a dia que com certeza oportunidade vai aparecer nosso time cria bastante oportunidade e é se conversar ali o tempo todo ali dentro do jogo é falar com às vezes com os laterais que é uma bola um pouco mais na frente é questão de conversar detalhes que o gol não vem saindo e desse jogo a gente pode fazer uma tabela ali por dentro também que o nosso time gosta bastante disso tabelar temos esse diferencial no nosso time também não só por fora mas por dentro e é isso é questão de detalhe é caprichar ali na finalização que os gols com certeza vai sair para finalizar Felipe André Boa noite Robertson Felipe André do Jornal Hoje parabéns pelo gol Robertson contra o Goiás a gente viu que você entrou como um segundo atacante a Natália já havia destacado a principal jogada do Atlético o momento que o Atlético levou mais perigo no clássico foi na sua finalização na trave hoje você também entrou como um segundo atacante depois que o Zé Roberto saiu você virou a referência no ataque qual posição que você fica mais confortável jogando você atua nas duas se você consegue jogar bem nas duas se você se sente confortável em atuar nas duas e se tem mais alguma característica que você pode demonstrar nos próximos jogos quem sabe com mais tempo em campo então eu minha característica é jogar por dentro mesmo quanto de centroavante como de meio de segundo atacante eu venho me trabalhando bastante nisso quando o professor Marcelo pede para jogar mais recuado como meia eu venho tendo apagou o que pode continuar então pra mim como centroavante como segundo atacante qualquer uma das duas funções eu me sinto minha vontade tira de pé esquerdo Jean correu bateu o gol o gol o gol o gol o gol Legendas por TIAGO ANDERSON